Olá pessoalzinho querido, bem-vindos em mais um vídeo do canal. Se você ainda não estiver inscrita ou inscrito, eu te convido a se inscrever agora mesmo e assinar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Pessoalzinho querido, o assunto do nosso vídeo de hoje é pra lá de importante. Vamos falar sobre o câncer de unhas, vamos saber as dicas de especialistas e vamos ver algumas fotos, um tanto que chocante, porém a informação é muito útil e eu te convido a acompanhar o vídeo até o final. Como começa? A doença pode começar com feridas ou manchas escuras nas unhas. Ele é bastante raro e se manifesta de formas diferentes e pode até ser confundido com micose. Por esse motivo requer muito a atenção para que a doença seja diagnosticada e para que o tratamento seja feito o mais rápido possível. Normalmente pensamos que os únicos problemas que afetam a saúde das unhas são micose ou unhas encravadas, porém existem diversas doenças de unha e somente um médico especialista pode identificar. Com relação ao câncer, existe dois tipos de tumores malignos que afetam as unhas. O carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma é mais comum que o melanoma. Afeta o leito das unhas que aparece uma ferida. Uma dica importante, essa ferida nunca cicatriza. É bom prestar atenção nisso. É comum também apresentar deslocamento, por isso que muitas vezes ele é confundido com a micose. Outra dica importante a ser notada. A micose deixa a unha mais grossa e o carcinoma não tem essa alteração. Agora vamos ver os melanomas, que se divide em dois tipos. Pode aparecer no leito da unha, ou seja, embaixo dela, ou na matriz, que é atrás da cutícula, onde ela cresce. O melanoma do leito é muito parecido com o carcinoma. Pode aparecer em qualquer faixa etária. É mais comum em adultos, principalmente depois dos 50. O descolamento da unha também ocorre, mas existe sangramento. Ele se prolifera, escurece a matriz e começa a produzir uma unha que é também escura. A faixa escura que aparece na unha, ela vai se alargando com o passar do tempo. Ele pode aparecer com outros tons, como castanho e marrom. Você pode notar ao cortar as unhas, mas nem tudo que mancha as unhas é melanoma. O problema pode ser originado por outros fatores, como tintas, manchas raciais ou por um trauma ocorrido. A principal recomendação é que se procure um dermatologista após identificar alguma alteração importante na unha. Somente após feita uma biópsia é que o médico vai decidir qual será a melhor forma de tratamento. Quando diagnosticado no início, é possível fazer um procedimento simples de remoção das unhas. Agora, quando o tumor já está mais avançado, que ele já até destruiu toda a unha, é necessário também fazer a remoção. A unha não volta a nascer, mas em 50% dos casos, a doença tem cura. Em casos extremos, é necessário também a amputação do dedo, pois ele pode se espalhar pelo resto do corpo. Os profissionais alertam que em caso de notar algo estranho nas unhas, para não fazer nenhuma intervenção na tentativa de arrancar ou procurar outros profissionais que não sejam médicos. Os especialistas também dizem que a cabine com luz UV e LED usada no procedimento de unhas em gel, não provocam o câncer, pois a própria unha protege da radiação, que também é muito baixa para causar a doença. Ao contrário dos outros tumores que já vimos, tem também o tumor grômico. Ele é benigno, mas provoca dor intensa em quem tem. É bastante dolorido no frio ou quando sofre alguma batida. E sua remoção também requer intervenção cirúrgica. Pessoalzinho querido, fica aqui a dica ao notar qualquer coisa estranha em sua unha, como já mencionado. Procure orientação médica. Um lembrete importante, manicure não é médica. Cuidado também com a receitinha caseira. Elas podem ser muito boas em alguns casos. Eu até indico algumas aqui no canal, mas não se prenda somente nisso. Nosso vídeo termina aqui. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma. Se puderem, deixe seu comentário aqui embaixo e aquele like maravilhoso que somente você pode dar. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!